Não! Ela mordeu o seu filho, o Broly. Ó, maçucou? Mordeu meu rabo. Mordido, mandou? Faz o Kamehameha, que eu te ensinei. É muito fraco. Você ensinou o Kamehameha pra ela? Que foi? Ele quer ficar doido, tá vendo, né? É. Ó, você dá um passo assim pra trás, aí você pega a bola, que não existe ainda, mas é tipo queimada, você puxa assim pra trás. Só que aí você tem que falar, porque é anime, né? Aí você fala, anime, anime. Tem seus albinos desse podinho aí, não? Não. Senhor Bills, senhor Bills. E o que que foi? Fique sabendo que o Goku está trazendo visita para visitar. É o quê? Visita para visitar, olha como a frase é boa. O Goku está vindo aqui com uma visita ilustre, entendeu? E o senhor vai ficar responsável em treiná-los. E por que que você não recusou? Eu não aguento mais isso. Eu tô com fome, ele falou que vai trazer comida. Comida? Isso é ótimo, meu pudim tá acabando. Não me dá pudim. Só tem muita caixas lá, não? Não quero pudim, não quero sushi. Vai pegar o seu, mas vai procurar. Você me respeite, entendeu? Eu sou teu mestre, seu gato de vira-lata. Nunca te respeitei. Eu só queria treinar. Bom, garotinha, você tem que respeitar o mestre Bills. Eu acho que ele não vai querer entrar muito em contato com você, porque o Bills, ele é meio... Ele é meio tímido. Mas, tio, quando eu conheci ele, ele foi mais legal comigo. Eu acho que é porque ele estava de um bom humor, porque ele comeu. E eu vou mentir para ele. Eu falei que eu ia trazer comida hoje, e a Buma não fez. Então ele vai ficar de mau humor. A Nia comeu todos os mindoins. Agora, ferrou, o Bills vai ficar bravo com a gente. Mas vamos lá, mesmo assim. Não amo. Vamos. Ok, eu vou fazer ele ficar feliz, porque a Nia traz felicidade na vida das pessoas. Ou seja, eu posso te levar num Fashion Week? Se você estivesse de laranja. Laranja é coisa de protagonista, né? Eu também me visto de laranja. Só quando eu estou mimindo, que é meu pijama. Criança, do que você está falando? Sr. Bills! Que Sr. Bills! Sr. Bills! Sr. Bills! Olá, Sr. Bills! Eu trouxe para você uma companhia. A companhia, garotinha, adorável. Ai, que o Bills! A gente não ia treinar hoje com o Sr. Bills, então eu decidi trazer ela para treinar também. Tô cansado. Hoje é dia de folga. É, eu tinha ficado irritado, mas já que é ela e ela... Vamos treinar. Como assim? Vamos treinar você, que vai treinar ela? É, eu vou treinar ela. Sr. Bills, você nunca treinou eu e nem o Vegeta? Você sempre deixou na mão do Bills. Apesar que o Bills é mais forte que você, né? Ninguém mandou você para ele trazer ela. Ele deixou com o melhor, né, meu querido? Eu não tenho tempo para vocês, não. Vocês estão dando trabalho. Oi, garotinha. Ô, Sr. Bills, me dá um pedacinho desse pudim. Oi, eu sou o Sr. Bills. Você é melhorado. Ele é meu, já falei. Só tem mais 10 caixas para mim. É, tá bom, eu ia trazer comida para você e não trouxe. Adorei o seu cabelo. É porque a Bulma não fez. Obrigada. Se o Laranjo falou que você estava de mau humor. Bom, eu vou me trocar, eu já bordo. E aí, Broly, quanto tempo? Um dia em dia, ele é de começar. Eu já voltei, gente. Oi, tio. Você parece um monqueque. Esse aqui é o titio Broly. Titio Broly? Ele é um ser muito poderoso. Eu acho que ele é mais forte que o Sr. Bills, hein? Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Você é engraçado, Goku. Ah, é, ele é meio sem noção mesmo. Bom, eu vou acabar isso aqui, a gente começa a treinar, né? Aqui. Sete, uma rápida, fica a cabra. Eles vão ficar sentados os dois, hein? Eu vou ficar sentado porque eu... Ele vai treinar ela? Eu vou ficar sentado porque eu vou olhar o Sr. Bills treinando a Anya. Eu quero ver o que eu aprendo com isso. É isso aí. Se você ficar em pé, você aprende mais coisas. Só porque você não senta, Buiz? Ah, eu sento muito bem, tá, querido? É o quê? Ele erra. Não, é esse tipo de sentado, tá bom? Tem crianças aqui hoje. É verdade. Cuidado com esse bastão, você vai acabar cegando a menina. Ô, Bills, na teoria, o Broly também não é criança. Ele não sabe nem ler e escrever. Como é que ele é criança? Ele não sabe ler nem escrever. Você não diga que ele é criança, ele é porque ele nasceu no Brasil. Essa é a mãe daqui. Você me respeita aí, menor. Vai, Sr. Bills, eu tô louco pra ver o treinamento. Vamos lá, garotinha. Só acho meio injusto que ela vai receber esse treinamento. Eu também acho, mas o Luiz fica falando que ele é mais forte que o Sr. Bills. Eu, é óbvio que eu sou. Eu acho que o tio de laranjo não gostou de você me treinar. O problema é dele. Concordo com você. Tem alguém me filmando? Eu esqueci de te filmar, Sr. Bills. Como assim ele tá me filmando? Estamos no meu mundo, na minha casa. Sr. Bills, relaxa, Sr. Bills. Ainda tem uma câmera própria porque eu sou protagonista. Bom, garotinha, o que você aprendeu com o Piccolo e o Goku quando vocês treinaram? Com o Piccolo? Ela nem treinou comigo. Ele só se foi salveando. O tio laranjo, ele é esquisito. Eu acho que minha mamãe não iria gostar de saber que tem um cara marumba me seguindo. Mas eu deixei passar porque ele é estranho e ele tem um cabelo esquisito. Você tá seguindo ela, Goku? Whis. Whisky? Oi. Você acha que ela tem potencial? Olha, eu acho que mais que o Vegeta. Eu acho que ele não ouviu, ele tá fofocando. Goku! O quê, Sr. Bills? Ela passou no treinamento do Pico? Você tá perseguindo a garota? Eu tava ensinando ela, Sr. Bills. Então você tava ensinando, você mentiu pra mim. Teoricamente, eu falei assim pro Pico. Você viu? Eu vi. O Sr. Bills me ensinou a... A como bater no moleque. Ele falou que os ensinamentos dele estavam meio diferentes. Ah, esses dois não têm jeito. Não devem ter ensinado nada direito. Aquele ali é o Bills. Aquela lá é a filha do Bills. Essa aqui é a moeda do Bills. Bora, Bills! Bora, Bills! Bora, Bills! Bora, Bills! Vocês não vão ficar quietos, não? Pese perdão, Sr. Bills! Bora, Bills! Bora, Bills! Bora, Bills! Meu Deus, tem que ter uma paciência com esses moleques. Bora, Bills! Aqui, garotinha. É preciso que você mostre o que você sabe pra começar a te treinar. Mas o que você quer ver? Me mostra sua transformação. Você sabe se transformar, né? Mas você não pode ver, porque é muito perigoso. Eu aguento. E se eu te machucar? Não vai me machucar, eu prometo. Você me dá amendoim pra mostrar? Se você for bem forte, eu te dou um pudim. Pudim não, amendoim. Te dou um pudim de amendoim. Pudim de amendoim. Ô, tio Laranjo! O tio Biro, ele falou que vai me dar... Eu esqueci o que era. Pudim de amendoim. Pudim de amendoim? Ele falou que vai me dar pudim de amendoim, seu... É eu mostrar que eu sou melhor que você. Mas o Bills nem sabe cozinhar. Eu não preciso saber cozinhar. Vocês compram. Eu gostei de você. É uma comida. É uma comida, Luís? Adoro. Uma comidinha, o melhor. Safado. Vamos lá, com sorte. Ania, lembra que você tem que comprimir suas nádegas. É tipo como se fosse soltar um puna. É, mas sem cagar. Gente, eu vou chegar um pouco mais perto para filmar isso aí com a Bulma. Ele quer ficar famoso no YouTube. Vai, Sr. Bills, você vai ser famoso. O que é o YouTube? Eu vou ser famoso. Sim. Mas eu já sou famoso. Você é famoso? Você está fazendo eu me perder. Eu estou me concentrando. Foca, foca, vai. Eu estou apoiando meu pé direitinho aqui. Primeiro tem que fazer o ruu e depois o ar, né? Primeiro você respira. Aí você força o bombom até transformar. Ah, lembrei. É agora. Boa, essa é a transformação incompleta calva. Achei magnífica, ficou maravilhosa. Ai, eu estou mais parecida com você agora, eu só não estou roxa. É verdade, isso está incompleto, mas já está muito bom. Sr. Bills, eu sei que você não está me treinando assim, mas eu queria te mostrar também que eu alcancei a nova forma também. Ih, que merda é essa de ficar... Foi ela que me ensinou. Não fiz nada. Ela falou que se eu fizesse isso, as pessoas teriam compaixão e iriam fazer as coisas que eu pedisse. Agora você está tudo recluso. Posso te mostrar, Sr. Bills? Vai, mostra aí, vai. Então vai. Ele cagou você. Esse aqui é a calvaice superior, Sr. Bills, e a dela é inferior, a dela nem está completa, Sr. Bills. É, mas ela tem o quê? Sete anos. Ah, Bills... Está ok! Eu não consegui... Está ok! Por que não está indo? Está ok! Nem está acontecendo nada. Ele é fraco. Que vergonha. Isso foi muito vergonhoso, eu gostei, Goku. Então me mostra algum poder, qualquer um. Qualquer um, tem um que é facinho, ó. Ela voa! É legal, mas isso não é de ataque, né? Sei, mas é bom para fugir. Você sabe atacar de alguma maneira, né? Claro que eu sei. Como eu sou baixinho, eu posso morder essa canela, olha. Mas tudo bem se eu morder e machucar? Morder? Ela quer me morder. Eu posso morder esse rabo, ó. Dá um soco que você deu no Vegeta, garota. Fica parado. Vai pegar raiva, menina. Fica parado. Espera, gente, a gente não está brincando. Não precisa brincar com o meu rabo, não. Para de mexer! Por que parece que o Sr. Bills está gostando de brincar com uma criança? Ela mordeu o Sr. Bills, Broly. Ó, machucou? Mordemos o rabo. Mordido, mandou? Faz o Kamehameha que eu te ensinei. É muito fraco. Você ensinou o Kamehameha para ela? Que foi? Ele quer fuder o editor, tá vendo, né? É. Ó, você dá um passo assim para trás. Aí você pega a bola, que não existe ainda, mas é tipo queimada. Você puxa assim para trás. Só que aí você tem que falar, porque é anime, né? Aí você fala anime, anime... Olha, não foi divertido, não foi divertido. Machucou? Não. Olha, faz aquele aumentado dez vezes. Um pé para trás, puxa para cá. Dez vezes, mas hoje... Que poderosa! Uou? O Kikinho. Esse treino está muito fraco. É, você foi muito bem. O Whis podia estar levando a gente para brigar enquanto elas estão ali treinando. O Pius está com dó dela, parece que ele só está brincando com ela. Talvez se você brigasse com outra pessoa, eu iria aprender mais, porque eu sou tipo caos. Eu gosto de pegar e comer minha pipoquinha, enquanto eu assisto as pessoas se batendo. Então você não quer agredir aquele laranjo? Eu quero muito ver isso. Mas se eu bater nele, não vai durar dois segundos. Então a gente vai sair no soco? Você quer lutar, Goku? E eu sempre quero lutar. Eu quero lutar contra ela faz tempo, Sr. Bills. Goku. Oi. Aparentemente, ela quer que você lute comigo. Até hoje a gente não lutou ainda. Desde que eu aprendi vários outros truques e minha calvície superior, você não quer lutar comigo. E o Whis falou que é porque você tem medo. Então nem eu quero mais que tu lute com ele. É mesmo, é? Foi isso que o Whis disse? Pergunta lá para ele. O Whis? Eu não queria falar. O Whis! Ele presta atenção aqui, vai ser bom. Eu não posso abandonar ele, ele está triste. Deixa ele triste, o Broly sempre está triste. Vem cá. Fala, meu lindo. Fala, meu lindo. Sr. Whis, não é verdade que você disse que o Sr. Bills tem medo de mim? Você é um cachorro para casa? Eu sou um cachorrão, Aziz. Ele tem medo de cachorro. Hum, cachorrão. Sr. Bills, a gente não vai lutar agora, porque só seus fãs quiserem. Mas a verdade do porquê que eu trouxe ela para treinar aqui com você, é porque a gente vai fazer... Não brinca comigo, Sr. Bills. Eu pedi para o Zeno sanar e ele falou que a gente vai fazer um novo torneio do poder. É brincadeira, Sr. Bills. Não, Sr. Bills. Você está louco? Não, Sr. Bills. Eu vou embora. Você se esquisita.